A todos os agentes da Overwatch 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 A justiça será feita! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso ainda não terminau! 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 Não terminau! Isso ainda 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 não terminau! Objetivo 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 De novo! De novo! Infecto o meteoro! Te peguei! Esperem por mim! Faz alguma coisa! A luta ainda não morreu! Vamos dar uma coisinha mais adequada! Ainda precisamos de você! Esperem por mim! Não se preocupe! Eu vou sentir isso amanhã! Esplendido! Esperem por mim! Esperem os heróis! Tirem-os aqui! Correia! Ativarem! Escure-os! Não sou mais isso! Esperem os heróis! Fique-os! O que é isso? Faltam 30 segundos. Eu ainda tenho muita luta para participar. Faltam 30 segundos. 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 Vamos lá. 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 Roadhog, de volta à estrada. Sua proteção é meu dever principal. Para sua segurança, fique atrás da barreira. Sua proteção é meu dever principal. Sua proteção é meu dever principal. É aconselhável. Sua proteção é meu dever principal. 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 Sua proteção é meu dever. Sua proteção é meu dever principal. 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 Bem-vindos a Rialto. Eu sou um apocalipse de um homem só. 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 Eu sou um apocalipse de um apocalipse de um homem só. Eu sou um apocalipse de um homem só. O que é isso? Juntem-se para um ataque especial. Juntem-se para o ataque. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?